E foi, assim, um marco na história para a escola, para os estudantes que são protagonistas. Aqui também, participação da Base Aérea de Belém. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos que colaboraram, diretamente e indiretamente. Outros índios protótipos que a gente utiliza, que está em laboratório, protótipos que são os drones, foram construídos com materiais reciclados, como garrafa pet, papelão, lixo eletrônico e os demais objetos necessários para a parte eletrônica. Crianças foram, 52 crianças, adolescentes foram em torno de 50 adolescentes e do ensino médio também, que participaram do primeiro e segundo ano, foram em torno de 25 adolescentes. Todo o projeto nas escolas, a importância de agregar sustentabilidade, isso é muito importante, porque principalmente na Amazônia e no mundo, que venha a se conscientizar. Então, trabalhamos a parte de conscientização, ética, cidadania e o objetivo principal, gerar campeões para a vida. Fazer esse drone foi uma experiência muito legal, porque no início eu achei super difícil fazer o drone, porque eu pensava que era para fazer um drone de verdade, tipo comprar. Só que aí depois eu vi que eu tinha um acessório lá em casa, então eu usei para construir esse drone. Eu tentei me inspirar num drone, tipo de papelão, mas já que não tinha como eu fazer, comprar, eu usei um braço descargável, essa fita, esse negócio aqui, que era para ser uma antena, eu usei de gargalho de garrafa. Isso daqui é uma caixinha de celular, que eu usei para onde iriam ser os motores, as baterias. Aqui seria o corpo dele, para apoiar, e essas três tampas de garrafa seriam as rodas dele, que eles vão complementar. A nossa intenção aqui, basicamente hoje, são duas coisas. Primeiro, é fomentar, incentivar a tecnologia aplicada no ensino escolar, juntamente com o drone, e todas as suas capacidades, e explicar também o cenário de emprego militar, atualmente no mundo. A segunda parte, é falar sobre a segurança do drone, a forma que eu vou aplicar o drone na sociedade. Ou seja, não sobrevoar aeródromos, aeroportos, instituições militares, locais com muita densidade de pessoal. Então, basicamente, essas duas vertentes, o objetivo foi realizado. Parabéns para a escola, para o evento. Até mais, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho